Minecraft, mas a cada inscrito, eu morro! Olha quantos diamantes eu preciso... Ai, 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 lava, lava, lava! Eu preciso... Vocês ficam se inscrevendo, eu morro! Mais diamantes, eu preciso pegar eles! Ai, lava mais uma vez! Não, para de se inscrever! Ali tem outro, agora vai! Eu vou pegar esse diamante novo, inscrito! Não, não, morri! Para de se inscrever, senão eu nunca vou chegar até esses diamantes! Vou morrer de novo! Vamos combinar, se vocês deixarem eu pegar o diamante, eu vou dividir ele com vocês! Olha, eu tô chegando perto, ninguém tá se inscrevendo! Eu vou conseguir, eu vou pegar o diamante! Eu vou ficar rico, eu vou comprar uma mansão gigante com esses diamantes! Mas peraí, esse foi o tanto de pessoas que se inscreveram no canal? Agora eu vou ter que dividir isso com todo mundo, não!